Oi, oi, gente! É Paz de Deus, tudo bem com vocês? Bom, o pedido desse ano foi pedido pelo... Bom, e vamos começar aqui com o hino 2 no contra-alto, que é De Deus, Tu és Eleita. Vamos começar aqui. Temos Si, Mi, Lá, Bemol, que vai ser Si, Bemol, Mi, Bemol e Lá, Bemol. Vamos começar com Mi, Bemol. De Deus, Tu és Eleita Respira Igreja de Jesus Respira O Teu Divino Mestre Respira A Glória Te conduz Respira Prepara-te, pois Ele Respira Muito breve voltará Respira A Glória que Te espera Já preparada está Vamos lá para a segunda estrope Respira Com celestias adornos Respira Espera o Teu Senhor Respira Vestida de justiça Respira E Dó E Dó Divino Amor Respira De Leta De Leta És de Cristo A Mão Sem eu cantar Para vocês testarem Tá bom? É grande Tua glória Igreja de Jesus Consagre Consagra-te a Ele Andando em Sua luz Em breve no Seu Reino Gloriosa entrarás E a face do Esposo No céu contemplarás Bora lá Sem eu cantar e sem falar respira Vamos lá Em breve no Seu Reino Tá, agora vamos ver como é que fica De Deus Tu és eleita Igreja de Jesus Ó Teu Divino Mestre A glória que conduz Prepará-te pois Ele Muito breve voltará E a glória que te espera Já preparada está Legenda por Sônia Ruberti